Fala pessoal, é triste mesmo o que aconteceu ontem, estou aqui para fazer o pós-jogo do jogo que aconteceu ontem, essa derrota vexatoia ontem para o Atlético Paranaense, é um vexame ontem o que aconteceu, mas você vai entender tudo isso, antes quero que vocês primeiro deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, estamos em busca agora dos mil inscritos, estamos com 109, falta ainda um pouco mais de 800 inscritos para a gente bater essa marca, mas vamos ver se pelo menos ano que vem a gente consegue bater mil inscritos, vamos ver se até abril de 2023 a gente não bate mil inscritos. Falando sobre o jogo, uma derrota vexatória ontem para o Atlético Paranaense, o Galo começa o jogo bem, faz um primeiro tempo avassalador, criando várias chances de gols, mas acabou que não deu certo, acabou perdendo em casa, em um ano, casa cheia, foram vários ingressos vendidos durante a partida, e todo mundo assistindo essa derrota vexatória para o Atlético Paranaense, ao longo do vídeo você vai entender o porquê que essa derrota foi tão vergonhosa. Primeiramente eu vou analisar aqui o jogo, depois eu vou falar alguns pontos sobre essa derrota. O primeiro tempo foi todo do Galo, o primeiro tempo foi avassalador do time do Cuca, criando várias chances, mas parando várias vezes no goleiro do Atlético Paranaense, várias finalizações ao gol, mas que o goleiro do Atlético Paranaense pegou. E só aos 29 que o Galo conseguiu fazer o primeiro gol do Igor Rabelo, e o Nacho batendo ali a falta, naquele estilo que ele gosta batendo forte e rasteiro, e o Igor Rabelo subindo alto para fazer o gol. O Galo é apenas o sexto gol dele com a camisa peloticana, e que está desde 2019 no Galo. Ele era do Botafogo em 2018, ele pertence ao Botafogo em 2018, mas em 2019 acabou sendo comprado pelo Galo. Tinha um contrato de três anos assinado na época, mas optou por renovar-se por mais duas temporadas, e o Igor Rabelo segue firme e forte em cima do Galo. Claro que são quase cem jogos com o Campeonetano de Cana, mas são só seis gols marcados em exagueiro. Mas subiu bastante para cabecear forte no canto para fazer um a zero. Aí depois o time do Galo acabou de finalizar após o gol, depois só deu o Atlético Paranaense, e depois que o jogo terminou, depois que o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória, o Cuca decidiu tirar o melhor jogador do time em campo até agora, até lá, era o Pedrinho. Eu até agora não estou entendendo o motivo do Cuca ter tirado o Pedrinho no primeiro tempo. E aí ele coloca o Rubens, que é um jogador um pouco mais ofensivo. Mas é assim, o primeiro tempo terminou e eu não sei o que passou na cabeça do Cuca. Porque o time estava vencendo de um a zero, nem era para ter mexido, e o Cuca vai lá e tira o melhor jogador do time em campo na hora, que era o Pedrinho, que era um jogador demais, ele foi o que mais armou contra-ataques naquele time antes do primeiro tempo, e o Cuca vai lá e tira o jogador, não sei, pensando o que é da vida, e coloca o Rubens. Nada contra o Rubens, o Rubens é um garoto ainda, tem 21 anos, mas o Pedrinho, o Pedrinho para mim é melhor, é assim, o Pedrinho e o Rubens são do mesmo nível. Os dois são dribladores, marcadores, finalizadores, mas o Pedrinho estava fazendo uma boa partida. E aí, justamente quando o Pedrinho estava vendo o jogo, o Cuca vai lá e tira o jogador. O Léo Figueiredo, que é um comentário da Tatiana, disse que o Pedrinho dormiu no jogo. Eu discordo, o narrador falou o nome do Pedrinho quase o primeiro tempo inteiro. Enfim, mas não sei ao certo motivo, mas o Cuca tirou o Pedrinho e colocou o Rubens. A mexida não funcionou, o Rubens não jogou no segundo tempo, foi muito sumido, não jogou bem. Deve ser até porque ele está recuperando a parte física, até porque quarta-feira tem um jogo contra o Palmeiras e o Rubens é titulado do time, então a tendência era que o Rubens estava recuperando a parte física. E por isso não atacou muito, como é costumeiro quando ele está em campo. Mas acontece, ele é um garoto ainda, ele está evoluindo. Cada jogo ele joga melhor, cada jogo ele vai evoluindo e vai jogando melhor. Mas eu não teria que ter tirado o Pedrinho. E aí logo no começo do segundo tempo o Atalos Paranaense vai e marca o gol. Com menos de 40 segundos do segundo tempo o Atalos Paranaense vai lá e faz o gol. Você vê que o futebol é incrível. Com 40 segundos do segundo tempo o Atalos Paranaense vai e empata o jogo. O gol do Vitor Rocha, vocês lembram dele? Ele é aquele jogador que surge no Cruzeiro, ele é um atacante, tem 17 anos. E ele é uma promessa do futebol, uma das grandes revelações. Ele é um atacante com passagens pelo América, não foi bem no América, foi um dos piores investimentos da história do América. Depois ele foi mal, acabou indo embora e depois foi comprado pelo Cruzeiro. Foi bem no Cruzeiro, especialmente no time profissional, no sub-20 também. Mas não se sabe ao certo o motivo. Ele acabou não querendo ficar no Cruzeiro, rescindiu o contrato, foi embora e acabou se acertando com o Atlético Paranaense. Vai bem até agora. São 3 gols no Campeonato Brasileiro e 11 gols no ano. E apareceu para empatar o jogo. Depois o Galo pressionou, pressionou, o Atlético Paranaense até foi melhor que o Galo no segundo tempo. Mas no ano dos 30, 31, para ser mais específico, aos 19, eu acho, não se lembra nem a lado. Ao 19 do segundo tempo, o Pavão acertou um chutaço de fora da Gianniari fazendo o segundo gol. E aí a curiosidade, o Pavão acabou de chegar no clube, acabou de ser contratado junto ao Boca Juniors, que é o time que ele era dono dos seus direitos econômicos. Estava livre no mercado, depois se acertou com o Galo e vai bem por enquanto. São só dois jogos com a camisa platicana, mas já deixou sua marca, já deixou seu cartão de visitas e marcou o primeiro gol com a camisa platicana. 2x1, o golaço do Pavão de fora da área é uma bomba. E o do Grosse foi bacana também, um cruzamento do Rumens, que não estava bem no jogo, mas acabou cruzando. E o Sasha também apareceu na jogada, enfim, um golaço. O Pavão acertou um lindo chute com a perna caneta de primeira no ângulo, fazendo 2x1. Depois, o filme se repetiu. Um minuto após o segundo gol do Galo, o mesmo Vitor Roque, que fez o primeiro gol, empatou o jogo. O mesmo Vitor Roque. E aí a curiosidade, mais uma vez, o moleque tem 17 anos, pessoal. O moleque tem 17 anos. Não é 20, 22, não, tem 17. Ele deve estar na faculdade ainda, assim, moleque. Mas ele talvez nem queria ir pra faculdade, porque ele já é um bom jogador. E pra falar a verdade, ele é. Empatou o jogo. A defesa do Galo completamente aberta. Ele vai lá e empata o jogo, um belo chute. 2x2. E aí o jogo estava bem, o Galo pressionou, achando que ia sair o gol da vitória. O Vitor Roque entrou em campo, o Kardec também entrou. Mas, aos... Só pra saber que o futebol é incrível, cara. Aos 52 minutos do segundo tempo... Não, 52 não. Aos 48, não. É, 48, 48. Aos 48 do segundo tempo, no último lance do jogo, As minhas críticas ao Alan são verdadeiras. O cara falhou no gol. A bola livre pra ele, ele vai lá, divide, cai no chão deitado, perde a bola. E aí o Canobi, que é o camiseta 9 deles, tem 23 anos apenas, mais um moleque da base do futebol. Revelado no Penharol e depois comprado pelo Atlético Paranaense. O Uruguai e o Canobi, ele vai lá, dribla o goleiro, dribla o Alan, deitado no chão, deixa o cara deitado. A defesa do Galo sentada, dois jogadores do Galo completamente, assim, driblados pelo Canobi. E você vê que o Everson é um goleiro tão mão de alface, assim. O Everson sai do gol com a torne borboleta, e o Canobi vai, e não tem a ver com isso, dribla o Everson embaixo pro gol. Você vê que o futebol é tão inacreditável, tão vergonhoso, assim, pro Galo. Uma crise nesse time do Galo, uma derrota em casa pro Atlético Paranaense, uma derrota vexatória. O Atlético Paranaense tinha um titular apenas, só um, que é o goleiro Bento. De resto, só teve jogador de sub-20, da base, estreando do profissional. E, de um lado, você enfrenta o Galo, que tem muitos jogadores experientes. Como o Hulk, o Nacho, o Rubens. O Rubens não é um goleiro, mas ele já é bom de bola. O Rubens já é acostumado. O Alan Kardec, o Jair, enfim. E o Atlético Paranaense, simplesmente, amassa o Galo no segundo tempo. Amassa o time do Galo. O Galo até sai na frente com o gol do Pavão no segundo tempo, o gol do 2x1. Mas isso não significa que o Galo foi bem no segundo tempo. O Atlético Paranaense foi melhor no segundo tempo inteiro. Depois que o Victor Roque empatou o jogo no segundo tempo, 2x2, o Galo até pressionou, sofreram as faltas, o Hulk entrou no jogo. Mas, pessoal, o Atlético Paranaense não mereceu a vitória pelo que foi o jogo. Mas posso dizer que o Galo tomou um enorme sufoca no segundo tempo. O Atlético Paranaense vai e faz o 3x2 num lance extremamente inacreditável. E, Alan, você tem que treinar jogar futebol. Você tem que treinar. Eu acabei minhas passinhas com você. Parabéns pelo jogo contra o Inter. Parabéns. Você jogou demais. Mas hoje, Alan, hoje, você não jogou nada. Assim, você até foi bom no segundo tempo. Você era melhor no campo no segundo tempo. Você estava jogando melhor que o Rubens no segundo tempo. Mas aí, você perde a bola. Você cai no chão. Deixa o jogador livre. O jogador vai. Dribla o goleiro. Dribla você. Dribla mais um zagueiro. Pessoal, quando o K9... O K9 é uma camisa 9. Não pode deixar o cara livre. O cara vai e faz o gol. O Cuca... Enfim... Não vou mais argumentar porque... Bora fechar o vídeo, pessoal. Bora... Trazer aqui as notas. Vamos ensaiar esse vídeo aqui. Porque... Já argumentei demais. Já falei demais. Vamos só... Ensaiar aqui o vídeo com as notas. Vou fazer bem... Bem facinho aqui as notas. Everson... Nota... Nota 1 pra ele. Foi extremamente infeliz no lance do segundo... Do terceiro gol. Tomou um drible desconcertante do K9. Enfim... Nota 1 pro Everson. Na direita. O Guga... Então, voltou agora de suspensão... De problemas... De lesões. Nota 2 pro Guga. Igor Rabelo... Nota 5. Pelo gol... Pelo... Pelo toque de cabeça que ele deu na bola. Nota 5. Jogou demais o Rabelo ontem. Gostei da atuação. É... Natan Silva. Nota 5 pra ele também. Não... Não jogou demais. Não jogou como o Igor Rabelo jogou. Mas nota 5 pra ele. Ele tá melhorando também. Depois de um bom tempo de jogar. Nota 5 pro nosso... Nosso segundo zagueiro. É... Dodô na esquerda. Por isso que eu acho que o Arana é melhor que ele. Dodô vai receber nota 2. Não... Não foi uma boa partida. Não foi um bom jogo. Mas... Entendo que... Foi muito tempo sem entrar em campo e... Por isso perdeu muito... Muito da parte física. É... Alan... Não há o que falar, moleque. Não há o que falar. O moleque não... Não quer jogar no galo. O moleque não sabe jogar no galo. O moleque... O moleque vai e toma um drible desconcertante do camisa 9. Do time natal esparanaense. Enfim. Nota 2 pra ele. Márcio Fernandes. Jogou bem ontem. Nota 8. É... Pedrinho. Nota... É... Vou dar uma nota 5 pra ele também. Por causa do... 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 Do primeiro tempo que ele fez. Foi um bom primeiro tempo. Mas aí o Kuka tira o jogador. Não sei porquê. O Rubens. Que entrou no segundo tempo. Vai receber nota 1. Não. Nota 3. Nota 3. Nota 3 pro... Pro nosso garoto Rubens. O Hulk. Que entrou no segundo tempo. Nota... 2 pra ele. É... Visão do jogo na Libertadores quarta-feira. Por isso que ele começou no banco. É... E pra fechar... Não pra fechar não. É... O Kardec vai receber nota... 2 também. É... Não foi uma boa partida. Ele entrou no segundo tempo e não... Não jogou... Não jogou muito quando foi... Quando entrou em campo. E pra fechar quero falar do Pavão. Nota... Nota 9 pra ele pelo gol. E pela atuação. É... É enorme crise. No time do Galo. Kuka... Tem que voltar a pensar. Tem que voltar a trabalhar. Porque de fato a campanha não é boa. Temos que... Vencer quarta-feira. Se não vencer. O Galo terá um enorme rumbo nas contas. Porque o nosso time precisa ganhar títulos. O nosso time tem que voltar a vencer. Pessoal... Perdão pelos argumentos que eu fiz hoje. Perdão pelo que eu falei. Mas... De fato... É... Eu não entendi o motivo dessa derrota vexatória. Mas já tô aqui encerrando o vídeo. Se inscreva no canal. É... Deixa um like no vídeo. Compartilha o vídeo com os amigos. E um abraço a todos. Fui.